Todas as mulheres merecem um dia especial, independente da condição financeira. Foi com esse pensamento que Geraldina criou o projeto social Noiva Feliz. Tenho dois filhos e me encontrava desempregada. Então eu pedi ao Senhor que ele abrisse uma porta para mim. E se ele abrisse uma porta, eu ia ajudar as pessoas carentes. E então ele colocou no meu coração um vestido de noiva. Então daquele momento foi aí que começou o projeto. É na própria casa, no bairro Costa e Silva, que ela transforma sonhos em realidade. Oferecendo sem cobrar nada, vestidos, ternos e toda a ajuda necessária para a realização da festa de casamento. O que puder fazer, estou lá. Ninguém me ajuda, era eu e minha mãe. A minha mãe, o Senhor levou, vai fazer três anos. Eu ainda pensei em parar, mas aí Deus me lembrou do voto que eu tinha feito com ele, que era o projeto. Então está aí até hoje o projeto para ajudar as muitas noivas a se precisar, só é me procurar. Tem um estragão, estragão noiva feliz. Muitas mulheres já foram beneficiadas pelo projeto criado há 12 anos. Gerlani é uma delas. Deu a gente lá no fórum. O juiz deu de graça, né, o casamento. Deus deu, né, para a dupla honra, né, Deus deu. O do civil e o do religioso, né. Ela comprou todas as argumentações, foi do dinheiro dela. Assim, quando ela chegou, Deus abençoou o tremendo. Saí ganhando tudo, Deus mandou tudo, né, para a honra e glória do Senhor Jesus. Alessandra, que ganhou até um buquê, é só gratidão pelo projeto. Porque não é fácil você casar, né, e é bom quando Deus ele procura uma pessoa para nos ajudar. Então foi esse projeto, foi ela, né, que me ajudou em tudo. E está comigo, sempre comigo. Tenho amizade com ela até hoje, né, porque ela é uma pessoa muito especial na nossa vida. Todas as pessoas que casaram. E ali ela ajudou, né, todas nós realizar esse sonho. E dona Geraldina, esse vestido aqui tem uma história toda especial. Foi o primeiro do projeto e usado num casamento coletivo. A pessoa que vestiu esse vestido se chama o Beneide. E foi na igreja, o casamento. Foram sete noivas. E esse aqui é o primeiro da história. Você guarda até hoje. Até hoje. O projeto não aceita dinheiro, apenas doações. Vestido, roupas, flores, que é o que a gente mais precisa para as ornamentações. Ternos, ternos infantis, coroas. O que puder ajudar, eu estou aqui para receber. O Noiva Feliz não realiza apenas casamentos, mas também transforma vidas. E para a Honra e Glória faz cinco anos que eu estou com meu esposo, né. A gente está ali, né, junto para a Honra e Glória. E estou feliz. Meu sonho, ele foi realizado, né. Fez um ano que eu casei no cartório. Vai fazer um ano também que eu casei na igreja, né. E eu fiquei muito feliz de ter conhecido esse projeto maravilhoso. Porque não é fácil você casar, né. E é bom quando Deus, Ele possui uma pessoa para nos ajudar. Então, esse foi esse projeto, foi ela, né, que me ajudou em tudo. E está comigo, sempre comigo. E está comigo. Amém.